Música Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay Pessoal, estou trazendo aqui um vídeo rápido para vocês para falar de jogos grátis da Playstation Plus do mês de julho Já está disponível dois jogos para vocês estarem baixando deste mês, tá? Então se você é assinante da Plus, pelo menos eu que sou assinante da Deluxe E o meu parceiro Gabriel, que nós estávamos trocando ideia aqui quase agora Que ele é assinante da Extra, apareceu dois jogos, tá? O terceiro jogo não apareceu até o momento que eu estou gravando, eu não vi esse jogo nem aparecer na loja, beleza? Então eu vou mostrar para vocês, mas antes quero te convidar, se você for novo em nosso canal, a se inscrever no botão aqui embaixo Ativa o sininho, senão o YouTube não entrega os próximos vídeos e deixe seu gostei Vamos lá então, vou acessar aqui a Playstation Plus Games, tá? E vamos verificar aqui, o meu parceiro Caio também, o Xandoras está aí junto comigo também na party, tá? E Xandoras, o Crash então apareceu, meu amigo Man of Mending, né? Então aqui ó, Crash Bandicoot 4, ó, incluso na Plus, tá? Para mim esses jogos iam ser lançados somente semana que vem Eu fiz até um vídeo mais cedo falando dos jogos da Plus Que vai ser só semana que vem estar disponível Eu não sabia que já estava disponível hoje, tá? Na data de hoje aí, dia 2, tá? Então dia 2 de julho o jogo já está aparecendo aqui, adicionar a biblioteca Eu vou estar adicionando junto com vocês os jogos da Plus Pelo menos os 2 jogos E o terceiro jogo aí, acho que é só dia 5, né? Esse jogo agora está na sua biblioteca Você poderá baixá-lo em qualquer momento Então vamos colocar aqui Já vou para baixar Certo? Para vocês verem aí que eu não estou fazendo o clickbait, tá? Ó, outro jogo também Vamos ver aqui É o... como que é o nome do jogo mesmo, Caio? Ar... como que é? Não, 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 esse não Esse daí vai ser lançado só semana que vem, né? O... É, Man of... Man of Mander, né? Aqui ó Esse jogo aqui, galera Que foi para a Plus também no mês de julho The Dark Pictures Anthology Man of Mander Então, esse jogo aqui também Você já pode estar baixando, tá? Estranho que pra mim, assim Eu achava que esses jogos estariam disponíveis só No caso, semana que vem, tá? E eles já estão disponíveis Ou seja, eu vou colocar aqui para baixar também Então, dois jogos aí da Plus O terceiro game Que é um jogo que vai entrar na Plus como lançamento, tá? Ele não tem nem na... Na biblioteca, não Na loja da Playstation Você pode pesquisar É o... É... Arc... Arcade... Como que é? Arcagedon? Arcagedon, né? Arcadegedon Alguma coisa assim Ele não foi nem lançado, tá, galera? Esse jogo vai ser lançado juntamente com a Plus Então, provavelmente ele vai ser lançado na semana que vem Aí no dia 5, né, cara? Que você falou Ou é hoje? Dia 2 Dia 5, então Na terça-feira, tá, galera? Então, os dois jogos aí Tá, eu já estou baixando Beleza? Depois eu posso trazer uma live aí Testando os jogos Para mostrar para vocês Mais um vídeo curtinho Só para vocês verem comigo aí Que os jogos estão sendo baixados aqui, certo? Tá carregando aqui a tela Nas notificações O console está bem pesado, né? Eu estou gravando Baixando o jogo Então, ó Tá ali, ó Crash Bandicoot 4, tá? E o The Dark Pictures Anthology Man of Madden, tá? Os dois jogos aí Estão sendo baixados E, como eu falei Vou depois estar trazendo um teste em live Mostrando os jogos da Plus De graça aí Do mês de julho Tá bom, galera? Então, se você for novo em nosso canal E curtir o conteúdo Não esqueça, hein Se inscreva aí embaixo Ativa o sininho E deixe seu gostei Muito obrigado aí Pelo alcance, tá? Estamos quase chegando aí Aos 10 mil inscritos, tá? Então Forte abraço a todos vocês Um ótimo final de semana E fiquem com Deus Valeu, Caio Abraço Fui! Vartinho Aos 11 mil inscritos